Música Mais que a composição do membro do governo da CIA, Cidade Pública e o Jornal da República, mas bem-vindo a semana que irá que não falaram, não se tornou a lista do governo, e a média social não se tornou a confusão para o público. Relaciona a questão de liderança do Partido Democrático, no Senerdim, considera a lista da espalha e a média social não é a luz, então a decisão toma para o membro do governo e o primeiro-ministro não é a limão. A composição do membro do governo, não é só depois que a gente visita o primeiro-ministro. E a entrega toma para o primeiro-ministro, mas se indica que o membro do governo será. Ele não mora a licença em uma lista de polêmica, então a gente vai ficar calmo. Então, está cumprindo a nossa lista de polêmica, mas se nós, quando não temos uma lista de polêmica, não é mais de serviço de dia, serviço de polêmica, não é de estar na área. Ele e eu, eles são profissionais, mas não é do eu. Compromisso bom, respeitação bom, esperança bom para o povo ser fobaita, não é para servir a rodidia com a raia do povo. Não é para o favor, não é para ligar a especulação, não é para o primeiro-ministro, não é para a colegação, não é para o partido da rua, não é para o PDFAR, mas o povo todo vem lá. O avô tem que sair do primeiro-ministro, depois o avô tem que fazer com o avô para atuar, não é para a lista do governo do Sidney. A lista não é para a colegação que produz, a lista não é para os elementos que produz, a provocação, mas o partido da rua tem que ter a responsabilidade e estabilidade. Então, a partir da rua, o governo vai nos ajudar a sair do governo do povo, e o povo tem que sair do governo do povo. Também, o governo tem que ter a assustação, o governo tem que ter a assustação, a lista para garantir a confiança do povo. Quando o povo se torna, quando o povo está com a panica, porque não vai sair com os atos irresponsáveis. A nação ultrapassa tem uma situação difícil, eles não estão entendendo, mas a situação é meio da rua, mas a situação de pós-conflito não é mais, a situação normaliza a situação, a gente vê que a gente divulga a lista de vídeo, aprende a gente que a gente não tem intenção, que a gente tem que ter o estado. Tiro horário, membro governo da CIA, Césimo Poça e Relorão Ida, Fulanzuí Lutinane. Na cerimônia tomada de Poça, César Lau e Recinto, Palácio Presidente da República, Aitara Clarandil. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, GMN.